Já faz mais de 10 dias que se encerrou as inscrições do programa Minha Casa Minha Vida aqui no município de Codó. E até agora a prefeitura não disponibilizou a relação nominal das pessoas que fizeram suas inscrições para receberem sua casa do programa do governo federal. A nossa equipe procurou o secretário aqui da assistência social, Jorge Pitombeira, e ouça o que ele nos falou. Primeiramente a gente tem um levantamento inicial de mais de 8 mil inscrições dividido em todos os CRAs de Codó. A primeira fase vai ser o cruzamento de dados para saber quem já recebeu casa, quem realmente precisa de casa. E o segundo passo vão ser as visitas sociais divididas nos bairros, nos CRAs, em todos os bairros de Codó. As visitas sociais são para a gente ter o levantamento mais aprofundado e mais preciso para que a gente não cometa erros de dividir casas, de distribuir casas a quem não tem direito. Após esse levantamento vão levar até a Caixa Econômica Federal para a Caixa também fazer a avaliação? Não, o levantamento é feito especificamente pela Secretaria de Assistência. Então, esse levantamento é feito pela Prefeitura de Codó, porque nós temos ferramentas e recursos humanos para que a gente possa dizer com precisão quem realmente precisa de casa no município de Codó e venha ser agraciado com esse benefício. Após esses passos, já que você falou que tem mais de 8 mil pessoas inscritas, quais serão? Irão fazer algum tipo de sorteio? Porque no primeiro momento o prefeito disse que não iria fazer sorteio, mas a partir dessa quantidade de números e a partir desse relatório irão fazer sorteio? Não, nós não iremos fazer sorteio. A partir da avaliação social, nós iremos fazer o levantamento para que a gente possa escolher essas pessoas de maneira precisa. Então, nós temos, vamos supor, uns critérios. As primeiras pessoas que atingirem esses critérios em termos de vulnerabilidade financeira, social, mãe de família, idoso, que precisam realmente de casa, essas pessoas vão ter prioridade. Quem não tem onde morar, pessoas que tenham qualquer necessidade especial. Então, assim, primeiramente nós vamos atender essas pessoas que mais necessitam. Mais necessitam. Então, a divisão vai ser feita assim. Não vai ser feito sorteio no município de Codó com essas casas. E em relação ao local das casas, já tem o mapeamento do local? De onde serão construídas essas 2.500 casas? Ou 1.500 agora e depois mais 1.000? Olha, esse terreno já foi escolhido, mas a gente prefere não passar essa informação de agora. Mas já está tudo mapeado, tudo regularizado. Então, com fé em Deus, logo, logo nós teremos essas casas no município de Codó.